Olha meu povo, olha só gente, bora pra cá menino Hoje eu tô, cês tão conhecendo aqui ó Hoje eu tô na segunda travessa Zé Caraújo Cês tão vendo aqui esse asfalto, esse pretinho aqui ó Essa é a segunda travessa Zé Caraújo ó Que você vê no comercial da prefeitura de Pedreiras ó Mas essa aqui ó, é a segunda travessa Araújo de verdade, viu minha gente Olha o tamanho desse buraco aqui Alô prefeita de Pedreiras, olha menino, botaram até essa tábua aqui ó Parece, olha aqui Leandro, olha Parece aquela tábua lá da Rose e do Jack lá do Titanic lá Olha o bração aberto aqui assim Sobreviver aqui, olha o tamanho disso aqui menino, olha Eita menino, é pesado viu Tu é doido macho Aqui não tem maquiagem, aqui o repórter do povo não esconde não Olha a situação que se encontra a segunda travessa Zé Caraújo É pedra, pedra brita aí ó Pedra de fogo, é pedra de todo jeito aqui Lajota ó Tá vendo aqui ó, parece demolido Foi uma casa pra jogar aqui dentro ó Que eu nunca vi tanto material de construção Que nem eu tô vendo aqui ó Essas carras de construção de Pedreiras Tô perdendo efeito pra cá Gente, olha a situação dos matos ó Muito mato Olha a casa aqui ó Esses depósitos aqui minha gente, olha Me fala se tem condição De um carro passar aqui ó Aqui até o trator da prefeitura Tola Viu gente, até aquela pá carregada Na nova Tola aqui ó Olha a casa da moradora ali Como é que não tá ó Olha aqui minha gente Vamos aqui mais eu Que eu não tô mentindo não ó Eu tô falando é verdade Olha a situação aqui ó Os paralelépípedos menino Olha, rapaz, quase me corta Que bicho amolado viu Então aqui ó Tudo fora de lugar E pra entrar nessa casa aqui Como é que faz ó Então os moradores aqui Da segunda travessa de Caraújo Chamaram o repórter do povo aqui Pra mostrar a situação Em que se encontra esse bairro E a principal reclamação do povo Minha gente, olha Vira aqui ó Vira pro outro lado aqui Que é pra vocês verem ó É a questão desse bairro novo Que que foi construído ó Isso aqui é particular Porém os moradores estão cobrando Aqui ó Que não veio nenhum fiscal da prefeitura Pra fiscalizar aqui ó A questão dessas construções O que é que tá acontecendo? Olha aqui ó As pessoas estão fazendo as caixas De qualquer jeito O esgoto tá vindo aqui A céu aberto Tá criando naquelas crateras ali E os moradores estão sendo prejudicados Gente, muito lodo Muita lama Tá escorregando muito Aqui é um bairro Cheio de idosos aqui Metade do INSS tá aqui ó Praticamente Pelo que eu vi ali ó Então Os moradores estão pedindo aqui Uma fiscalização da prefeitura Tão pedindo pro gaúcho aqui também Vim olhar a situação ó Dessa rua que tá cheia de buraco aqui ó E tão pedindo melhorias aqui pra essa rua Mas aí vocês dizem Ah, o papo tá mentindo Essa é a história dele Então ouça menino Bora ouvir o povo Vê o que o povo tem a dizer Seus meninos A situação aqui na rua Tá tão feia Mas tão feia Olha aqui menino Olha o tamanho desse açude aqui O povo tá até pescando aqui Menino, olha Olha meu povo Olha Olha Até a maçã aqui ó Isso aqui é pra pegar o povo Que diz que é mentira Isso aqui Olha minha gente Olha o tamanho desse açude aqui ó Vocês tão vendo aqui ó Filma aqui as meninas Que pescando aqui ó Pega o peixe menino Tá balançando menino Puxa o peixe menino Olha Rapalhadores tão brigando ali Não briga, não briga, não briga, não briga Não briga, não briga Pegando o peixe aí A prefeitura não vem ajeitar isso aqui Viu menino Alô prefeitura de pedreiros O povo quer saber O povo quer a solução desse problema Seus meninos Não é eu não ó É o povo que tá fazendo isso aqui ó Ó gente O maldor pediu também me mostrar isso aqui A situação desse lodo aqui ó Olha o tamanho desse lodo aqui menino Olha Eita meu Deus do céu Escorreguei mesmo Meu Deus do céu Escorreguei Foi de verdade mesmo Olha aí a situação do repórter Escorregando aí Gente Não tem condição não Ó aqui ó Aqui tá cheio de idoso aqui Mas não Se fosse um idoso aqui Com osteoporose aqui ó Aí já era menino Aí o CPF Tava cancelado aqui já Então prefeitura de pedreiros O povo quer saber de vocês ó Se vão vir Eu não vou me irritar a rua Eu já tô todo belado de lodo aqui agora Bora aqui ó Não não Eu quero ouvir Eu quero escutar Biquinho Já tô todo ceboso aqui Eu votei Mas não voto mais E quem é mulher Arrindo aí ó Agora Eu tô sujo A prefeitura Não vai me dar água Pra me banhar Não dá nem um sabonete O que é que faz ó Fica aqui sujo ó O povo tá sofrendo aqui Viu gente Vamos ouvir agora Os moradores Pra saber a opinião deles Porque vocês vão dizer Ah tu tá mentindo Tu tá inventando Então bora ouvir os moradores E saber o que é que o morador Tem a dizer em relação a isso Bom Vocês vão dizer que é mentira minha Então bora conversar com os moradores aqui ó Que vão falar a situação da rua Bom dia Como é seu nome? Eunide Vieira Bezerra Dona Eunide Fala pra gente Que é a situação da sua rua A situação nossa aqui é péssima Muitos buracos Muitas coisas aqui Prejudica a gente Com essas casas aí Escorrendo água no meio da rua Por todo canto Que eles não fazem o serviço direito E deixa tudo aí Tá tudo cheio de buracos Essa rua aqui Ruas Acaraújo Minha casa aqui é número 121 Tem um serviço aqui muito horrível Que foi o asfalto acabou E tá tudo cheio de buracos E prejudicando todo mundo aqui Nós aqui estamos muito prejudicados De muitas coisas ruins aqui Que falta fazer Pelo que eu tô vendo aqui ó Tem uns buracos na rua Tem a questão da infraestrutura Que não tá boa Mas alguns moradores também Não fazem a sua parte Que é a questão da encarnação Que fica todo o tempo assim ó Mostra aqui menino ó Ó o lodo aqui Todo o tempo escorrendo água aqui ó Então tá faltando os moradores Fazem a sua parte É mas só que aqui Nós temos aqui Nas nossas ruas Que é antiga Nossas casas Nós temos Agora aqueles moradores Lá de cima Ali Em cima do alto Ali Da travessa Da travessa Como é o nome? Loteamento Nossa Senhora Aparecida Eles não fazem Os esgotos Não botam junto com os nossos E aí as ruas Toda aqui é cheia de água Derramando aqui nas ruas Tudo cheio de lodo Derramando as pessoas Acidentes que pode ter aqui Já teve Pessoas caem Rala joelho Pernas Que falta se quebrar mesmo aqui Tá ruim demais Se vocês puderem ajudar a gente aqui Isso é muito bom Porque estamos muito prejudicados aqui Alô moradores Ó gente Vamos fazer a parte de vocês aqui Que a prefeitura tem culpa aqui De não arretar os buracos Mas os moradores Também tem que fazer a sua parte A gente vai conversar agora Com outra moradora aqui ó Que vai falar pra gente Da questão da rua Como é o seu nome? Miceleide Miceleide Fala pra gente que a questão Dos buracos aqui da rua de vocês O que vocês vêm sofrer todos os dias Olha Lá em cima Onde a gente mora ali Especialmente Ó os carros Não tem como passar Dois carros Um não passa do lado do outro Tem que esperar O outro passar Pra poder Passar É na senha Que nem banco É exatamente Dá confusão Por isso né Se estacionar um carro Do lado Aí tem que sair Pro outro passar É como foi falado A questão do risco De acidente Que já houve Quedas Por causa do lodo O buraco é horrível Então assim Tá acabando com a rua E a gente tá sofrendo Muitas consequências Dessa falta de responsabilidade De ambas as partes Tanto do município Das autoridades Quanto das pessoas também Que poderiam fazer a sua parte E não faz Então Eu gostaria que isso fosse resolvido Que tá um absurdo isso E é muito grave Porque acidentes Podem ser causados ainda Maiores do que já foram Pois é A senhora sabe Que aqui nesse bairro Tem dois variadores Aqui nas proximidades Sabe que eu nunca Se tem eu não sei não Ó Vamos deixar aqui ó Um recado Primeiramente Pros vereadores Se tem algum recado Para dar pros vereadores Ó Dizem que eles Dizem que os vereadores Eles que criam as leis Né Então tá bom De eles procurarem fazer Criar uma lei Que beneficie a gente Que resolve esse problema E que eles pensem Nas pessoas Que poderiam Ou que ajudaram ele Que precisam Ser cuidados Né Que somos nós Então nós precisamos Que eles olhem pra gente Que resolva Não só pensem em resolver Mas que tomem uma atitude E venham fazer A diferença aqui Né Que com certeza Do jeito que a gente tá fazendo Cobrando A gente também pode agradecer Um recado agora Vamos fazer Se pudesse fazer uma pela Aqui agora Vamos ver de conta Que essa celular Vem aqui ó É a prefeita Vanessa Maia Vem aqui na frente ó Se você pudesse arrumir pra ela O que você pediria? Eu pediria que ela Viesse arrumar a rua Né Porque a gente tá precisando Com urgência Que ela pensasse na gente Que ela viesse ver A situação de perto E resolvesse Porque ela pode fazer isso Se ela é uma autoridade Máxima do município Ela com certeza Pode fazer Então eu peço Pra que você Vanessa Maia Com todo respeito Olhe pra gente Nos ajude Nessa questão E resolva Por favor Porque com certeza Todos os moradores Vão ser gratos Dá pra fazer? Com certeza Basta querer Basta querer Vamos pra que você Dá pra fazer aqui No serviço da rua? Com certeza E nós estamos lá Guardando ela Resolver o nosso problema Porque nós estamos Sendo muito prejudicados Depois que essa casa ali Foi construída Eles jogaram a água O esgoto Pra rua E eu mesma Já caí aqui E olha a situação Da minha porta E é porque esses dias Não tem chovido E tá nessa situação Imagina quando chove Vocês não querem saber Como nós ficamos aqui Então nós apelamos Para as autoridades Que por favor Faça a sua parte Nós fizemos a nossa Ali Colocar aí Então Faça esse favor pra nós Vem aqui também Na nossa rua Colabore conosco Porque Certamente Vocês muito em breve Vão precisar Do nosso voto Prefeito O povo quer você aqui Vamos tomar um café Com o morador aqui Prefeito Vamos começar aqui Com minha amiga Aqui agora Meu amigo Pablo Tá aqui Todo Pablo é bonito Né menino E mentiroso Nosso amigo Não é mentiroso Não Aqui Se você quer mentira Pode vir aqui Que é verdade Agora o Pablo Vai conversar com o Pablo Aqui Pablo Conta pra gente A história Que vocês procuraram As autoridades Mas até agora nada A minha esposa Foi na prefeitura E Se reuniu lá Com algumas autoridades Onde foi citada A questão Do saneamento Aqui Esse esgoto A céu Aberto Descendo muita água Agora no período Do inverno É que desceu Mesmo e destruiu A nossa rua Devido Ao sistema Que eu não sei Como foi Que esses engenheiros Fizeram essas casas Que jogaram essa água Para escoar pelo meio Da rua E danificar a rua Que nem está aqui Né Prejudicando aqui O nosso bem estar Ou seja Por mais que seja Particular o terreno ali Deve haver algum tipo De autorização Na prefeitura De pedreiras Na hora da construção Para não prejudicar Para os moradores Certo Certo Mas não teve Pelo visto Não teve E uma coisa também Que eu nunca vi O pessoal Da vigilância sanitária Alguém Algum representante Da prefeitura Para vir fiscalizar Essa questão Dessa construção Foram feitos casos Lá A torta e a direita Do jeito que eles quiseram E aí agora O pessoal que mora Mais embaixo Aqui desse loteamento Está sendo muito prejudicado Então Apesar de Ter mais De um órgão Que é culpado É a prefeitura É o pessoal Que fizeram Essas casas particulares Mas enfim Nossos representantes Né Tem que vir Fiscar Diz que aqui Na comunidade Tem dois vereadores Mas Ou fala Pois é Já viu Mas aí nunca vi Mas tem essa situação Aqui Nunca eu vi Eu gosto de acompanhar As sessões E eu nunca vi Ninguém usando a tribuna Para reivindicar Isso aqui Para o bem da população E eles foram eleitos Para isso Realmente toda quarta-feira Eu vou E eu nunca vi Nada relacionado a isso A primeira vez que estou aqui É a pedido de vocês Nunca tinha visto também Gente Mais algum de vocês Quer falar Quer Vamos lá Eu só queria deixar Aqui uma observação Em relação A nossa casa De construir esse bairro Quem fez O interligamento Aqui embaixo Dos canos Foi eu que coloquei Eu que fiz Por conta própria Para não escorrer água Na porta de ninguém E nem ficar Esse fedor horrível Que está na minha porta Então Eu tive esse trabalho De fazer isso Quando a Carla Foi construir a casa dela E meu sobrinho Eu cedi Para eles interligar Para não estar escorrendo No meio da rua Aí o que acontece Construíram o novo bairro E está pior agora Além da gente Fazer o serviço Para conservar A cidade A nossa rua E ter uma rua decente O pessoal vem E destrói tudo Isso está errado Então a gente tem que pedir Para a prefeita Tomar providência Viu Vanessa Por favor Mulher Nos ajude Que a gente está precisando De isso A gente procura Conservar a rua Mas vem outras pessoas Que não conservam Então isso vai ficar Sendo obrigação De quem? Da prefeita Então eu queria Que você tomasse providência Em relação a nossa rua Vocês viram aí Eu não falei quase nada Nem eu não É o povo Que está falando Minha gente Vocês viram aí Né gente Sabe se eu estou mentindo Nem eu não É o povo Que está falando Gente Esse é o repórter do povo Para o programa Acontece Bairro Se despegue aí menino E aí